Olá, tudo bem? Essa é a videoaula da nossa segunda semana. Como bem sabem, o tema dessa segunda semana é inovar na educação. Na semana 1 nós trabalhamos práticas curriculares e também falamos sobre currículo. Nessa semana nós vamos discutir um pouquinho sobre uma demanda muito recorrente ao longo desses tempos, principalmente nesse tempo de pandemia e nesses últimos tempos, que é as questões que envolvem inovação, mudança e transformação na educação. Bom, eu sugeri para essa semana, para essa nossa discussão, dois textos que eu considero bem interessantes. O primeiro é uma tentativa de sensibilizá-lo, de envolvê-lo e até de trazer para discussão uma temática que hoje é muito comum. Como é gestar a nossa sala de aula? A nossa sala de aula hoje é tão diversa, ela é tão conflituosa, temos salas lotadas, temos uma diversidade de alunos, temos tempos e subjetividades tão diversas, né? E como tem sido gestar essa sala de aula, né? Temos um currículo proposto, mas temos também dentro de sala de aula um currículo que é vivido a todo instante pelo professor, pelo aluno, e temos um objetivo, uma intencionalidade pedagógica também como meta. Então, o primeiro texto, né? Proposto para essa semana, ele é uma tentativa de sensibilizar, né? De problematizar junto com vocês essa ideia de qual é o nosso papel na gestão da sala de aula. Enquanto educadores, né? Como é pensar na criação de um ambiente de aprendizagem afetivo, organizado e, sobretudo, produtivo, né? Do ponto de vista da aprendizagem significativa para os nossos alunos e também para nós. Então, o primeiro texto, ele traz, né? Como uma fonte de inspiração a ideia, né? De um guia, um livro, né? Que a ideia é essa, esse é um livro, fui organizar, esse é um texto, que é um capítulo de um livro, que na verdade pretende ser um guia inspirador, relatando a experiência de professores de diferentes disciplinas, como química, matemática, história e geografia, né? De escolas com perfis demográficos bem variados, professores com perfis, com características bem diferentes, né? Que levantam discussões fundamentais sobre a gestão do ambiente escolar, cada qual, né? Na sua escola, no seu ambiente demográfico, sócio, cultural, político, né? Com todos os seus entornos, com todas as suas demandas, trazem questões muito relevantes e que impactam diretamente na gestão da sala de aula. Então, a leitura desse texto, né? Dessas particularidades dessa sala de aula, levam a gente a pensar como nós nos colocamos nesse lugar, né? Como seríamos nós nesses espaços, né? E como tem sido nós os nossos espaços. Então, a intenção desse texto é sensibilizar você, inspirar você, aluno, professor, para o tema dessa disciplina, para a temática que a gente está tão envolvida nesse momento, né? E que nos exige, e que tem nos exigido cada vez mais inovar, né? Trabalhar novas e diferentes maneiras de gestar a sala de aula, de propor práticas pedagógicas diferenciadas, mas nunca perdendo, né? Sempre retomando ou transformando o nosso olhar, um olhar acolhedor, atento e disponível ao outro e ao novo. Nem sempre o novo, de novo, né? Mas ao novo encontro, ao novo sujeito, as novas práticas, né? E assim por diante. Então, essa é a intenção do primeiro texto. Em seguida, eu proponho para vocês um outro texto, né? Cujo o título é Inovar na Educação. Esse texto faz parte de um outro livro, que é o livro A Sela de Aula Inovadora, de 2018. E nesse livro, eu acho que, nesse texto desse livro, eu acho que a gente vai trazer algumas canções que são muito mais pontuais em relação a inovar a educação, né? Nesse texto, a autora, a Twene Darós, ela vai falar para a gente um pouquinho, né? da percepção dela ao longo da atuação das pesquisas que ela desenvolve, como que tem sido pensar na inovação da educação, né? E como ela observa que os educadores têm se sentido em relação a essa inovação. A leitura do texto, né? A leitura do livro, como um todo, me fez parar um pouquinho no prefácio do livro, né? Quem tem a oportunidade de ler o livro, e se tiver a oportunidade, para um pouquinho no prefácio do livro. Me encantou muito o prefácio feito pelo Rion Braga, né? Quando ele fala um pouquinho de como ele percebe a importância desse livro para nós, educadores. E ele vai dizendo, assim, que às vezes a gente fica muito encurralado, né? Com as cobranças que são feitas a nós, educadores, sobre como inovar na educação. Mas a gente tem que parar para refletir se realmente a gente tem que apagar tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente já vivenciou, tudo aquilo que a gente faz, para viver a inovação. E que inovação é essa que a gente está sendo demandada? E aí, na leitura do texto em si, falar de inovação é pensar pontos importantes, né? Inovar na educação, ela requer a gente pensar em mudança, requer a gente pensar em transformação, requer rever saberes e práticas, requer identificar e entender o que precisa mudar, retomar o significado da prática pedagógica na escola e aprendizagem do aluno. O texto em si, ele é um texto muito interessante, muito dinâmico. A Twin vai trazer várias contribuições de como a gente pode pensar em inovar a educação e como essa inovação, ela tem sido cada vez mais determinante, né? E na nossa sociedade, essa sociedade transformada cientificamente, tecnologicamente, hoje. Mas para mim, hoje, fica muito claro que a gente precisa, em vários momentos, problematizar toda essa inovação a que a gente é convidado a pensar. E muitas vezes, é compelido a agir, né? E cobrado o tempo todo, né? Então, pensar nisso requer que a gente pense em mudança. Que mudança é essa que a gente está falando, né? Essa urgência de mudança é mudar. Mudar para quê? Mudar como? Muitas vezes, a gente fala, a gente tem que mudar, a gente tem que transformar, mas ninguém dá pista para a gente de qual mudança estão querendo. Para que essa mudança? Para quem essa mudança? Eu gosto muito de pensar que quando eu peço para alguém fazer algo diferente, eu tenho que explicar o que é esse diferente que eu desejo, como é que a pessoa pode fazer algo diferente do que ela já faz e partir de algo que ela já faça para transformar em algo diferente. Então, na verdade, eu estou falando de uma transformação de algo que já é feito. Então, eu não mudo, eu não trago nada novo. Eu inovo, eu renovo, né? Então, acho que é importante a gente trazer um pouco disso. Mas nem sempre as pessoas pensam dessa forma, nem sempre com quem a gente conversa traz essa percepção, né? Quando a gente fala de mudança, você tem que usar coisas novas, você tem que inovar na sua sala de aula, você tem que inventar. É como se a gente tivesse que criar tudo de forma diferente, né? Nos dizem, use metodologias ativas, aprenda a usar o computador, crie, né? Envolva o seu aluno, mas ninguém diz como que a gente pode fazer isso. Então, a todo instante, a gente é cobrado por algo que nem sempre a gente é ensinado a fazer. Então, quando se fala para a gente ensino híbrido, vídeo-aulas, metodologias ativas, invenção, inovação, novas tecnologias, tecnologias digitais, acessibilidade virtual, virtualidade, sincronicidade, aprender, ver, fazendo, educação maker, né? Tudo isso é muito interessante, mas as pessoas param para dizer de onde surgiu isso, como isso está acontecendo, de onde nasceu, qual a origem, qual a gênese de tudo isso. A partir do momento que sentam conosco e nos explicam e tratam, a partir daquilo que a gente já sabe, tudo isso deixa de ser algo tão assustador, tão amedrentador, e passa a fazer parte, sim, daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já traz como uma experiência concretizada. E a partir disso que é concreto, ele pode se tornar algo abstrato, ele pode se tornar algo representado, e, consequentemente, pode se tornar algo possível de ser construído, elaborado de outras e outras formas, né? Então, quando a gente pensa assim, a gente sai daquele estado de aflição, daquele estado de medo, né? De que ninguém vai dar conta, né? Quando as pessoas cobram da gente toda essa inovação, a gente, por vezes, fala, para, calma, não, não vai dar certo, né? É muita cobrança, é muita coisa, tudo isso que você está dizendo, o papel aceita, o papel, ele, 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 ali cabe tudo, todos esses desejos, todas essas possibilidades, ele acontece, mas na prática nem sempre é assim, né? Mas se a gente para para pensar e como operacionalizar isso, como sistematizar isso, partindo daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já sabe, essas coisas se materializam e essas coisas acontecem sim, né? Então, a partir do momento que a gente para, senta, organiza as nossas ideias e parte daquilo que a gente já sabe, a gente descobre que sim, a gente já tem saberes e a gente já tem práticas. Então, a gente está no movimento de transformação, a gente precisa revisitar os nossos saberes e as nossas práticas. Tudo que a gente aprendeu, todos os modelos que a gente já vivenciou, sejam eles tradicionais, construtivistas, críticos, quaisquer que sejam eles, né? Pelos quais a gente passou, eles são modelos que são revisitados o tempo todo e devem ser revisitados para que eles se transformem em modelos novos que atendam as transformações as quais o mundo nos colocam como desafios, né? Então, nada vai ser jogado fora, nada vai ser desperdiçado. A gente vai ter a possibilidade de ancorar novos conhecimentos, novas práticas em práticas e conhecimentos que em algum momento serviram de início, de gênesis para a nossa própria aprendizagem, para o nosso próprio conhecimento. Então, isso é muito relevante. Se hoje a gente é capaz, como nós fizemos na disciplina anterior, capaz de rever as nossas experiências, as nossas trajetórias escolares e analisar, somos capazes de analisar, analisarmos como essas experiências e essas trajetórias tiveram pontos positivos e pontos não tão positivos, né? E percebemos como a gente poderia fazer diferente, a gente com certeza traria essa experiência de análise para a nossa proposta de prática diferenciada, de prática inovadora. E essa revisitação a essa prática nos faria planejar uma prática pedagógica diferente, entendendo que a partir de uma prática que poderia ter sido diferenciada e desencadeada, um conhecimento, uma experiência melhor, mais produtiva, mais exitosa, eu posso trazer essa proposta que não foi efetuada lá atrás para agora e somada às demandas que eu tenho na atualidade com os recursos, com todas as infraestruturas, as metodologias disponíveis que eu tenho, oferecer uma experiência ainda muito mais enriquecedora, ainda mais desafiadora para os nossos alunos. Essa é a ideia da inovação na educação. Essa é a ideia de colocar o sujeito como centro do processo de aprendizagem. Essa é a ideia de pensar numa prática pedagógica que tenha um significado em si como uma prática social, cultural, cognitiva, que por si só, ela congrega todos os conhecimentos necessários para que o sujeito entenda a sua importância e ela seja uma experiência de importância para aquele sujeito, mas que ela também, que essa prática em si também, de aprendizagem, ajude o sujeito a expandir todo o seu repertório de habilidades, de capacidades e de competências, sejam quaisquer que sejam, para que ele possa cada vez mais se subjetivar, se transformar, se humanizar a partir da aprendizagem, a partir da educação. Então, é essa a ideia que a gente tem trazido sobre inovar na educação. E a prática pedagógica, a gestão da escola, a gestão da sala de aula, a partir de uma prática pedagógica, uma prática pedagógica inovadora, requer de nós, de nós educadores, não essa inventividade, não esse esse leque de ferramentas, imagino, tem no meu imaginário alguém que traga um jaleco cheio de bolsos, com várias ferramentas, não, mas entre para uma sala de aula disponível a enxergar, em cada sujeito, em cada cantinho, em cada objeto, em cada fala do seu aluno, a oportunidade de criar junto com, a partir de, para que, novas formas de interagir com o conhecimento. Então, eu olho para mim como um sujeito cheio de experiências que posso trazer para dentro da sala de aula, olho o outro sujeito como um sujeito já com experiências que posso, pode partilhar, e ser também ponto de partida para construir experiências, olho para o arsenal de material que eu tenho, livros, vídeos, né, uma biblioteca, a internet, sites, objetos de aprendizagem, em outros materiais, olho para a sociedade ao meu redor, o entorno da escola, a própria escola, e começo a pensar na possibilidade de situações, de experiências que ali podem ser criadas e que possam ser instituídas. sempre pensando que o aluno não vai estar a par, ele não vai ser um sujeito passivo desse processo, ele sempre vai colaborar, né, como aquele colaborador, aquele copartícipe de todo esse processo. O papel do professor é mediar, sistematizar, organizar, porque ele está a um passo à frente, porque ele entende toda a sequência, todos os processos que envolvem a organização dos conhecimentos que estão aí espalhados. O aluno não chegou, ainda não chegou a esse nível de abstração e de organização. O professor já conseguiu chegar, o aluno vai chegar com o professor, mas o aluno precisa do professor, mas ele vai chegar com. Então, é nesse ajuste, é nesse encontro que o professor gesta, organiza, dá significado a todo aquele conhecimento. É essa inovação que o aluno espera do professor. Então, inovar na educação requer, né, esse encontro, esse encontro com o aluno, esse encontro com o conhecimento, esse encontro com as novas tecnologias, com as velhas metodologias, né, lembra que eu disse que a gente também não tem que jogar a bacia, a água e o menino tudo fora. A gente preserva aquilo que é importante, tem metodologias que são importantes. O conhecimento não está aí para ser jogado fora, desprezado, em função de uma tecnologia. O conhecimento está aí para ser revisitado, tem conhecimento que a gente não pode deixar em posse alguma de lado. Mas a gente precisa encontrar outras formas de aproximar o nosso aluno, o sujeito aprendente desse conhecimento. As estratégias precisam ser as mais variadas possíveis. Algumas ainda são as mais tradicionais, precisa oportunidade. Mas outras precisam ser um pouco mais avançadas, né, diversificadas, por assim dizer. Então, essa é a ideia de avançar na educação. Hoje a gente tem inúmeras ferramentas que possibilitam, mas não é a ferramenta por si só que vai transformar a educação. Mas é o uso, a forma como eu vou pensar essa ferramenta, a forma como eu vou disponibilizar essa ferramenta e a forma como eu vou pensar como o meu aluno é capaz de usar essa ferramenta. Ele vai ser capaz de usar a ferramenta a partir do momento como eu penso a ferramenta, como eu planejo o uso da ferramenta, como eu planejo o conhecimento, a interação com o conhecimento a partir da ferramenta. Então, todos estão interligados. Não existe um se sobrepondo ao outro. Existe um sendo colaborador do outro. Não existe ferramenta sem conhecimento. Assim como não vai ter acesso ao conhecimento, muitas vezes, sem a ferramenta, sem o livro, sem o áudio, sem o vídeo e assim por diante. Então, é essa a ideia, toda essa conexão que está por aí. Então, é necessário que a gente reveja os nossos saberes, que a gente reveja nossas práticas. A gente não precisa mudar tudo. Muita coisa deu certo. Essas questões, será que deu tudo errado? Tudo vai ter que ser transformado? Não. Se hoje nós estamos aqui, nós fomos formados no modelo tradicional, muita coisa deu certo. Mas a gente precisa aprender com os acertos e revisitar aquilo que não foi tão exitoso. Aprender com os nossos erros. O Piaget já diz isso para a gente. Aprender com os nossos erros. Identificar nesses erros fontes de conhecimento, fontes de aprendizagem. E a partir daí, buscar formas de criar novas possibilidades de aprendizagem. E hoje, se a gente tem o acesso universal à informação, o acesso à universalização da educação, do direito à educação, proporcionado, felizmente, pela expansão da educação, da legislação, o acesso à informação pelas tecnologias da comunicação e da informação, via internet, mídias digitais, tendo transformado a nossa sociedade, é preciso que a gente ensine as pessoas a se relacionar com essa informação, com todo esse conteúdo que está aí disponível, né? Aprendendo a consumir, a trabalhar, a aprender a partir de um conhecimento saudável, de uma interação saudável, de uma interação produtiva, ok? Então, rever as práticas, porque nós, enquanto educadores, temos um objetivo, temos uma intencionalidade pedagógica, né? Que é a aprendizagem do nosso aluno, ele está no centro, é para ele que a gente inova e renova a educação, para que a aprendizagem dele esteja sempre no centro, que nossos objetivos específicos sejam sempre renovados, sejam sempre revisitados, né? Estejam na pauta do dia, estejam no topo do nosso planejamento, e sejam o ponto crucial da elaboração das nossas práticas pedagógicas, então, rever os nossos saberes, rever as nossas práticas, buscar cada vez mais formação, seja ela formação incontinuada, seja ela formação inicial, seja ela fora de contexto, seja ela dentro do contexto da escola, né? Então, só para fechar um pouco dessa reflexão que eu trago para vocês hoje, a prática pedagógica na escola, ela requer que a gente pense e reflita. Quando a educação prioriza uma formação crítica e participativa do aluno, a prática pedagógica deve dividir o ensino de conteúdos com o desenvolvimento das capacidades sociais, emocionais, culturais, técnicas, artísticas e tantas outras que a gente já sabe que estão aí mapeadas. As atividades pedagógicas de uma instituição de ensino devem ser orientadas a apresentar forte contextualização e correlação com a realidade, com o intuito de aplicar conteúdos efetivamente significativos para o desenvolvimento de competências úteis e necessárias à realização profissional e pessoal do nosso estudante, né? Então, é um pouco disso que eu queria falar para vocês essa semana, né? Nós temos um encontro essa semana sim, porque a gente vai estender um pouco a nossa conversa, mas inovar a educação é isso. É dessa inovação que eu acho que a gente está precisando conversar um pouco mais, né? Eu inovar enquanto o outro, né? Eu olhar para o outro e procurar a cada encontro com esse outro, inovar esse encontro, trazer afeto, trazer possibilidades, encontrar no outro um sujeito desejoso, ansioso, para que esse encontro seja o mais feliz possível, o mais produtivo possível, no sentido da produção de saberes, na produção de sonhos, de desejos e assim por diante. Pessoal, até a próxima e um grande abraço.